Ô Didi, tu errou aquele gol sozinho, cara, de novo! Ô Didi, eu tô cansado de falar, cara, vou falar só mais uma vez. Um dia, tu falou pra mim que tu jogava bola Te larguei pifado e tu chutou pra fora Tu é uma engalação Que eu acreditei um dia Tu não joga nada e tá com essa marca Tu não tem recurso e quer meter passada Todo mundo tá correndo e tu sem correr, calma aí Veja bem, tu não vê Que você é o maior pé duro Não sei se você me entendeu Sem recurso, sem recurso, sem recurso Só você não vê Habilidade não tem Tu não joga bem Sem recurso, sem recurso Sem recurso Só você não vê Habilidade não tem Tu não joga bem Ô Didi, já te falei, cara, tu tá no esporte errado Bom dia, tudo